Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Dorama Brasil e eu vou ensinar vocês hoje como mudar as configurações de legenda dos seus streamings favoritos. Eu vou ensinar vocês como mudar as configurações de tamanho, as configurações de cores das suas legendas dos streamings favoritos para vocês terem os seus Doramas, com Netflix, Viki, Amazon Prime, YouTube. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar com a plataforma do YouTube. Estão vendo que está só a legenda chinês, então para eu mudar a legenda aqui, eu vou nessa ferramenta, vou em legendas desativadas, eu vou ativar, vou colocar aqui em português. Então olha lá, ela já está saindo aqui a minha legenda em português, olha só. E aqui a gente pode mudar também a configuração. Bom, eu volto aqui, vou em opções, em opções eu tenho o estilo da fonte, então sem serifa eu posso mudar, posso colocar casual, cursiva, tá vendo? Vou deixar essa daqui. Volto pra cá e eu posso mudar a cor da fonte, então posso colocar verde, azul, magenta ou branco. Vou deixar em branco. Também posso mudar a cor de fundo, então olha lá, posso botar ciano, verde, amarelo, magenta, preto, vou deixar no preto. E também a gente pode mudar o tamanho da fonte, então aqui ó, tá em 200, eu posso colocar em 150 ou em 100, e aí conforme você vai gostando. Eu vou deixar em 100 por enquanto, tá? Então olha lá. Então aqui é como você muda o estilo da legenda no YouTube. Então vamos agora pra plataforma do Viki. Aqui eu estou assistindo Garota Singular 2, então olha lá, vamos lá. Então tá vendo que as minhas legendas estão assim. Se eu quiser mudar a legenda no Viki, então eu venho aqui nesse ícone, tem que ser no computador, porque no celular não vai funcionar muito bem. Então vamos lá, aparência das legendas. Olha só, eu tenho várias cores aqui, várias maneiras de mudar, então eu posso mudar, ó, o jeito, eu posso mudar a fonte. Eu vou deixar nessa Noto Sans, que é a mais legal. Então eu tenho ela large, posso mudar ela pra grande, huge, que é super grande, ou small, que é bem pequenininho. Então você pode ver aí, então small pequeno, normal, large grande, huge, muito grande. Vou deixar em normal. A cor do texto, o meu texto tá em branco, então a cor do texto aqui. E a cor de fundo também tá transparente, tá vendo que ela tá um transparente aqui, que nem dá pra aparecer, né? Eu posso mudar, por exemplo, a cor do texto, né, coloco em preto, e a cor de fundo eu posso colocar branco. E aí, pra eu mudar, eu vou ter que colocar aqui em salvar, e aí ele vai mudar, quer ver? Ok, entendi. Vamos ver se mudou. Ó, tá vendo? Então, a cor do meu texto ficou em preto e o fundo ficou branco. E aí eu posso brincar, aparência das legendas. Ah, não gostei dessa. Vamos colocar, então, a cor do texto branca e o fundo preto, tá? Então vamos lá. Vamos ver. Ok, entendi, não esquece de salvar. Ai, já mudou. Eu gosto muito de assistir com essa legenda aqui, porque aí eu tenho o fundo preto com a letra branca. E aí você pode mudar do jeito que você quiser. Então vamos pra plataforma da Netflix. Eu também estou assistindo os indomáveis. Então olha lá como é que tá a minha legenda. A minha legenda tá aqui, ó, em branco. A Netflix é um pouquinho mais complicada também, e não dá pra fazer isso no celular. Se eu vier aqui, ó, nesse ícone, eu só consigo mudar o idioma e a legenda, né? Então eu posso colocar em português, inglês e espanhol. Pra eu mudar o estilo da legenda, a gente vai ter que fazer um outro caminho. Então vem aqui comigo. A gente vai voltar. Aí eu vou aqui no meu perfil, eu vou em conta. Vai aparecer essa tela. Então eu venho aqui no meu tate. Tá vendo que tem idioma? Vou deixar aqui mesmo em português. Eu vou em exibição das legendas. Eu vou aqui em trocar. Tá vendo? Aqui eu tenho um modelo de como tá as minhas legendas. Então eu posso mudar a fonte, conforme eu mudei lá, o console. O console fica feio, né? Vamos botar essa aqui, letra de forma. É, o sombreado, então, acima, abaixo, uniforme. E ela vai mudando. E também o tamanho do texto. Então muita gente reclama que as legendas são muito pequenas. Eu vou colocá-la em grande aqui pra vocês verem. O fundo. Então aqui tá em nenhuma. Tá vendo que tem um tracinho aqui? Esse tracinho quer dizer nenhuma. Eu posso colocar ele semi-transparente e em preto, por exemplo. Tá vendo que já mudou? Semi-transparente e em preto. Eu gosto bastante dessa configuração. E aí eu posso mudar a cor da minha janela. A janela é o que fica por trás aqui das legendas, ó. Então posso mudar pra verde ou azul, né? Depende. Eu não quero nenhum, porque eu não gosto muito de usar essa cor da janela. E não esquece, você tem que salvar. Porque se não salvar, não vai mudar. Então vamos aqui, ó. Salvar. E aí a gente vai voltar pra Netflix. Voltamos. Voltando aqui nos indomáveis. E vamos ver se já mudou. Tá vendo? Ficou bem grande. Muito bem. Vamos mudar agora no Prime. Então aqui na Amazon Prime. Então olha só como é que tá a minha legenda aqui. E aí... Bom, vamos mudar a legenda. Então eu venho aqui nas opções, ou na legendas e áudio, tá vendo? Legendas e áudio tá aqui em português e o meu áudio em mandarim. Eu quero mudar as configurações de legenda. Então eu venho aqui. Então eu posso mudar o tamanho, ó. Tá vendo? Eu vou me deixar nesse tamanho aqui. Aqui eu gosto bastante desse fundo meio transparente. Mas eu vou colocar um fundo preto aqui pra gente ver. E a cor? Vamos mudar esse aqui, né? Pra gente ver como é que fica. Então olha lá. Já mudou. Tá vendo? Então fica bem fácil. Essas são as configurações de legendas aí dessas quatro plataformas. Se você gostou, deixa um joinha. Se inscreva no meu canal pra mais novidades. Zaijian!